Música Certa vez havia dois brâmanas, dois sacerdotes da cidade de Vidyanagara, que fica lá no sul da Índia. Eles decidiram fazer uma longa viagem pelos vários locais sagrados de peregrinação no norte da Índia. Depois de muito tempo, os dois peregrinos chegaram até a cidade de Vrindavana, o lugar sagrado dos passatempos do Sr. Krishna. Eles tomaram banho nas águas do rio Yamuna e visitaram lugares sagrados, como a colina de Govardhana e todas as doze florestas de Vrindavana. Finalmente chegando ao grande templo, onde havia uma deslumbrante adoração a uma deidade de Gopala. Gopala é o próprio Sr. Krishna, na sua forma como pastor de vacas. A beleza da deidade roubou suas mentes e sentindo grande felicidade, eles permaneceram lá por dois ou quatro dias. Um desses brâmanas era idoso e sua família de classe alta, e o outro era pobre e sua família de classe baixa. O jovem, por amor e respeito, prestou serviço humilde ao idoso, garantindo que ele não sentisse nenhum incômodo durante a viagem. O idoso Brahman ficou tão satisfeito e tão grato pelas atitudes reverencial daquele rapaz, que resolveu dar de presente algo que ele não tinha, uma família. Ele anunciou a intenção de entregar ao jovem Brahman a sua filha em casamento. O Brahman se opôs imediatamente. Senhor, eu prestei serviço apenas para satisfazer o Sr. Krishna, pois o senhor está satisfeito com o serviço prestado aos brâmanes. Em todo caso, não sou um noivo adequado para sua filha. Você é bem educado, muito rico, enquanto eu não tenho nenhuma educação decente e não tenho riqueza. Além disso, sua esposa e filhos certamente nunca concordarão com isso. O velho Brahman insistiu, meu querido menino, vou lhe dar a minha filha e negligenciar a posição dos outros. Não duvide de mim, apenas aceite minha proposta. O jovem Brahman respondeu, se você realmente decidiu dar sua filha para mim, então diga isso diante da deidade de Gopala. Naquela época, era costume honrar qualquer promessa feita diante da divindade em qualquer aldeia. As disputas sempre seriam resolvidas dentro do templo, pois ninguém ousaria dizer uma mentira diante da deidade. Então, entrando no templo do Sr. Gopala e vendo a deidade, o velho Brahman disse, Meu querido senhor, por favor, testemunhe que eu dei minha filha a este menino. Então, o jovem Brahman se dirigiu à deidade dizendo, Meu querido senhor, você é minha testemunha. Vou chamá-lo para testemunhar, se for necessário mais tarde. Semana se passarem, eventualmente os dois Brahmanas chegaram de volta à cidade de Vidyanagara. Ambos voltaram para suas respectivas casas. Depois de um tempo, o idoso Brahmana lembrou-se da promessa e ficou com muita ansiedade. Reuniu todos os membros, seus parentes, amigos e contou-lhes o que aconteceu diante da deidade de Gopala. Todos ficaram muito desapontados. Eles disseram, Quando as pessoas ouvirem isso, vão fazer piadas e rir de você. Você dar a sua filha, aquele menino, é ridículo. Nós vamos desistir de qualquer conexão com você. Na verdade, a sua esposa e filhos até ameaçaram cometer suicídio. O Brahmana idoso disse, Como posso desfazer uma promessa que fiz num local sagrado? Se eu não der a minha filha, aquele jovem Brahmana, ele chamará a deidade Gopala como testemunha. Seu filho respondeu, A divindade pode ser uma testemunha, mas ela está num local muito distante. Como ele vai poder vir até aqui para testemunhar contra você? Diga simplesmente que você não se lembra exatamente do que você disse. E eu cuidarei do resto. No dia seguinte, o jovem Brahmana foi à casa do Brahmana idoso, mas seu filho pegou uma vara e o expulsou. O jovem Brahmana então convocou o povo da aldeia e eles, por sua vez, chamaram o idoso Brahmana ao local de encontro. Esse senhor me prometeu entregar-lhe sua filha em casamento. Quando o Brahmana idoso disse que não conseguia se lembrar de nada do que havia acontecido, seu filho se levantou e disse, Enquanto visitava vários locais sagrados, meu pai carregava muito dinheiro. Vendo o dinheiro, esse bandido decidiu tirá-lo. Ele deu veneno para meu pai comer, que o deixou muito louco. Depois de pegar o dinheiro, agora ele afirma que meu pai prometeu dar sua filha em casamento. A dúvida entrou na mente das pessoas da aldeia. O jovem Brahmana protestou com sua inocência. Ele disse, Devemos notar que, enquanto o Brahmana idoso estava esperançoso, que o senhor realmente viesse e, assim, manteria sua palavra como ele havia feito, o filho que era ateu, pensou, Não é possível que a deidade de Gopala venha aqui e dê seu testemunho. Assim, o filho estava de acordo. Com plena fé em Gopala, o jovem Brahmana partiu imediatamente para Vrindavana. Ao chegar, narrou tudo o que aconteceu em detalhes para a divindade. Meu querido senhor, não estou pensando em ficar feliz tendo uma esposa nova. Estou simplesmente pensando que o Brahmana quebrou sua promessa. E isso está me causando grande dor. Você é muito misericordioso e sabe de tudo. Portanto, por favor, seja testemunha nesse caso. Então, a deidade do Sr. Krishna falou o seguinte, Nunca ouvi falar que uma deidade caminhasse de um lugar para o outro. E o Brahmana respondeu, Isso é verdade. Mas como é que você está falando comigo agora? Embora seja somente uma deidade. Meu querido senhor, você não é uma estátua. Você é diretamente a personalidade de Deus. Você é o próprio Krishna. E a deidade sorriu e disse, Meu querido Brahmana, apenas me escute. Eu irei com você. Eu devo andar atrás de você e peço que você não tente me ver virando-se. Assim que você me ver, eu ficarei parado naquele mesmo lugar. Você saberá que estou andando atrás de você pelos sons dos sinos de meus tornozelos. Cozinhe um quilo de arroz diariamente e ofereça para mim. Eu vou comer esse arroz e seguir atrás de você. No dia seguinte, o Brahmana partiu para a sua cidade. E Gopala o seguiu passo a passo. O Brahmana ficou muito satisfeito ao ouvir o tilintar dos sinos de tornozelos de Gopala. E todos os dias ele cozinhava arroz de primeira classe para a deidade comer. O Brahmana caminhou e caminhou dessa maneira até que finalmente chegou até sua aldeia. Então ele pensou, Devo ir para minha casa e dizer a todas as pessoas que a testemunha chegou. Pensando nisso, ele se virou e olhou para a deidade que estava atrás dele. E quando ele viu Gopala, a deidade ficou ali sorrindo. E o senhor disse, agora você pode ir até sua casa. Vou ficar aqui e daqui não vou sair. Quando os moradores da cidade souberam da chegada de Gopala, ficaram todos maravilhados. Eles foram ver o senhor e oferecer os seus respeitos e reverências a ele. Todos ficaram muito satisfeitos ao ver a beleza de Gopala. Assim, na presença do povo da cidade, O senhor Gopala prestou testemunho de que o velho Brahmani tinha de fato oferecido sua filha ao jovem Brahmin. Em seguida, um belo casamento foi devidamente realizado. Quando o rei daquele país ouviu essa história maravilhosa, ele também foi ver Gopala e construiu um belo templo para o senhor. Embora algum tempo depois, A deidade do senhor Gopala tenha sido transferido de Vidyanagra para a cidade de Kutak, na Oriça, ele ainda é visível para todos verem. E é famoso como Shakshi Gopal. A deidade testemunha. Essa história está no Chitana Chiritamrita. E a moral dessa história é que o senhor supremo está testemunhando todas as atividades. Ele não é uma estátua de pedra, como o filho ateu considerava. O senhor está presente em todo o mundo em sua forma como uma deidade. E podemos ter as mesmas realizações daquele Brahmani. Só precisamos abrir o nosso coração. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.